A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 E aí, a primeira porta posteriore, a primeira porta posteriore, faceva calcáre tudo e chiudeva. E, na frente, 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 eu potevava calcáre, e a sombra do seu poço. Eu mando diminuendo i tempi. Gente, antes que devemos espettáre a prima volta, a precisar é só de cidade, digamos. Pois é que a gente estáко, não parece que um espaço presente e que as pessoas com a polícia. A cidade tem como se missingam, não sei se existe um pouco, pode entrar nel coro. É uma pessoa que... A gente está... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL